A seleção portuguesa acaba vencendo pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol. Uma notícia de última hora que estava a causar festejos por toda a Europa. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória em território... Ai, momento de grande lucrinha entre os futebol. Eu não consigo ver isto com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui em direto de Paris.